Dá uma atenção aí pra mim, coração. Quando chega o domingo não existe cara feia. Põe na TV o perrengue que não tem vergonha deia. Você fala que nós é doido? Olha só. Doido é o cavalo, tá em cima do muro, gente. É o cavalo. O cavalo tá em cima do... Olha, todo mundo usando o cavalo. É zap pra galera. Vamos meter em marcha. Só salvinho. Este domingo, 8 da noite, ao vivo. O perrengue tá na Band.